Um só agora que eu fui dar fé Que o nosso amor não conseguiu ficar de pé Assim foram 12 anos, coração cheio de danos Vou empurrando com a barriga, não aprendi a te esquecer Me diz como supera esse teu jeito exclusivo de fazer amor Nunca ninguém superou Essa pessoa do meu lado, tá amando o cara errado Não sou eu, que tá traindo é meu coração que é traída Não sou eu, é que não deu pra esquecer a minha boca preferida Por isso é recaída, atrás de recaída Se existe vida, pois você tá presa na sua vida Calpan Araújo, emoção e paixão Um só agora que eu fui dar fé Que o nosso amor não conseguiu ficar de pé Assim foram 12 anos, coração cheio de danos Vou empurrando com a barriga, não aprendi a te esquecer Me diz como supera esse teu jeito exclusivo de fazer amor Nunca ninguém superou Essa pessoa do meu lado, tá amando o cara errado Não sou eu, que tá traindo é meu coração que é traída Não sou eu, é que não deu pra esquecer a minha boca preferida Por isso é recaída, atrás de recaída Por isso é recaída, atrás de recaída Se existe vida, pois você tá presa na sua vida Não sou eu, que tá traindo é meu coração que é traída Não sou eu, é que não deu pra esquecer a minha boca preferida Por isso é recaída, atrás de recaída Se existe vida, pois você tá presa na sua vida